agredida por ex-atleta se entrega à polícia para cumprir mandado de prisão de acordo com a advogada, ela não sabia que tinha um mandado em aberto. Ela falou que a prioridade é prestar esclarecimento sobre a agressão que sofreu. A entregadora Viviane Maria de Souza Teixeira compareceu à 15ª DP, Gávea, na manhã desta segunda-feira 24, para prestar depoimento sobre a confusão com a ex-atleta Sandra Matias em São Conrado, na zona sul do Rio. Ela também se entregou para cumprir um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas na Justiça de São Paulo. Ela abalou meu psicológico. Ela acabou com a minha vida. Eu não sou mais a mesma Viviane, disse na chegada à delegacia. Viviane afirmou ainda que é inocente e que vai provar que a acusação por tráfico de drogas é injusta e que a prioridade é prestar esclarecimento sobre a agressão que sofreu de Sandra Matias. Eu estou aqui para fazer justiça contra Sandra. Eu sou inocente e estou aqui para falar para todos. E estou sendo acusada, mais uma vez, injustamente, disse Viviane. A entregadora chegou na delegacia abraçada com o filho, Carlos Henrique Souza. Ele soube que a mãe havia sido agredida pelos telejornais. Eu fui saber do caso pela televisão. Eu fiquei muito chocado. Isso me abalou muito, disse o filho de Viviane. Carlos Henrique reafirmou que a família não sabia do mandado em aberto na Justiça de São Paulo. De acordo com a advogada da entregadora, ela não sabia que tinha um mandado de prisão em aberto. Fomos surpreendidos. Ela está chateada porque foi pega de surpresa. É um mandado antigo, de 2017. Ela não esconde que era consumidora de maconha. De fato, ela passou por uma custódia em São Paulo, mas achou que estava tudo bem, disse a advogada Preciane Souza, que representa a entregadora. Ainda de acordo com a defesa de Viviane, o mandado de prisão é pela falta do cumprimento de medidas cautelares, mas que ela nunca teve outro problema com o judiciário e vive no Rio de Janeiro há sete anos, trabalhando como entregadora. A advogada destacou ainda que Viviane não se apresentou antes porque estava em tratamento psicológico. O laudo que comprova já está nas mãos das autoridades, destacou Preciane. O mandado em aberto contra a entregadora é na cidade de Laranjal Paulista, no interior de São Paulo, e com validade até 2036. O documento consta no Banco Nacional de Mandados de Prisão, BNMP. Viviane é a pessoa que aparece sendo mordida por Sandra Matias no vídeo que circulou pelas redes sociais. Apesar disso, não apresentou queixa contra a ex-atleta na delegacia. Em depoimento, Sandra Matias alegou que teria sido alvo de homofobia e agredida por Viviane, o que não foi demonstrado nas imagens obtidas pela TV Globo, em que o entregador Max Ângelo dos Santos aparece tentando separar a briga entre as duas. As imagens mostram ainda o início da confusão, quando Sandra passa com o cachorro. Depois de dois minutos, Viviane chega de bicicleta. As imagens mostram Sandra voltando e uma discussão começa. Em seu depoimento, a ex-atleta admite que resolveu agredir Viviane com o rosto e diz que a entregadora se apoiou na grade e chutou seu rosto duas vezes. A polícia, Sandra também disse que foi vítima de homofobia por parte de Max Ângelo e Viviane Maria Teixeira. Obrigada. Obrigado.